Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse lugar lindo, verde. Gente, eu quero dar uma dica para ser feliz. Olha, nunca percam as chances quando vocês forem fazer um passeio. A maioria dos lugares, esse lugar mesmo que eu estou hospedada aqui nas férias, tem esse ambiente maravilhoso. E a gente, às vezes, fica tão focado no mar, tão focado em passear, shopping. Gente, curtam a natureza. Isso dá uma paz tão grande. Você vem em um lugar desse, você anda, você volta daqui revigorado. Você ainda tem a chance de ver as plantas nativas da região onde você estiver. Olha, eu estou saindo daqui maravilhada, tá? Fora aqui desse espaço delicioso que eu estou de natureza, deve estar pelo menos uns 5 graus de diferença lá para a cidade. Então, não percam essa chance, tá gente? Isso dá uma paz interior para quem passa por qualquer tipo de problema, depressão, que infelizmente está um momento de alta no nosso país. Muita gente com depressão, com estresse, ainda mais agora com a pandemia, estafa de ficar só em casa, só fechado. Então, se você tiver a chance, vá na natureza, você vai sair com certeza muito melhor. Gente, um abraço para vocês e vamos ser felizes, tá bom? Tchau!